Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Primeiro nós pode, depois foi um malão Ficou com tesão no brilho do cordão Quando eu fiz o romance, ela só tem um papão Olha o barulho que fez a novinha, ahn? 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 Olha o barulho que fez a novinha Se você tem uma amiguinha, pode ficar na hora A hora é essa, a hora é essa Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Primeiro nós pode, depois foi um malão Ficou com tesão no brilho do cordão Quando eu fiz o romance, ela só tem um papão Olha o barulho que perdeu novinha Se você tem uma amiguinha pode vir A hora é essa A hora é essa A hora é essa A nossa rama na sua colega A nossa rama na sua colega A nossa rama na sua colega Leca, 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 leca